O que é o Anderson Santos? E irão receber o Android P, que é o Android Pie Então pessoal, está aqui, conferir as riscas de aparelhos que serão atualizados para o Android 9.0 Pie Quem não gosta é o Pie Vamos aos aparelhos da Google Então vamos lá, os aparelhos da Google são Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL A Asa ainda não confirmou a sua atualização Essential, ainda não Ah sim, Essential Phone Só o Essential Phone que vai receber HTC HTC U11 Live HTC U11 HTC U11+, HTC U12+, da Huawei O Honor 10, que é a Huawei E aqui foi o HTC, perdão Agora vai ser a Huawei Tá pessoal, a Huawei são Honor 10, Honor V10 E... deixa eu ver aqui, calma aí Honor 10 Pro e P20 Motorola, né pessoal, muitos usuários aí que utilizam bastante a Motorola, né A Motorola Moto G6, Moto G6 Play, Moto G6 Plus, Moto X4 Muita gente tá falando que só o Moto X4 americano que vai receber Pessoal, não existe isso, cara Moto X4 é sem dúvidas que vai receber todas as versões, cara Então, não vem com essa ideia de que só o americano vai receber que isso não existe, cara Moto X4, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto Z3 e Moto Z3 Play, tá? Vale resultar, pessoal, que o Moto G5 Plus, Moto G5, Moto G5S e o Moto G5S Plus Não irá mais receber o Android P, só vai receber o Android 8.1 Oreo, tá pessoal? Nokia, os AP da Nokia são Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 Plus, Nokia 8, tá pessoal? Os sites filantes, é, Suomi Mobile, em 30 anos, antecipa que toda a linha de dispositivos aí Precisa receber o Android P, nessa reforma ali, vocês são Nokia 1, Nokia 2, Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 6.1 Nokia 6.1 Plus, Nokia 8 Ciroco, Nokia X5, Nokia X6 One Plus, né pessoal? One Plus vai ser One Plus 3, One Plus 3T, One Plus 5, One Plus 5T E One Plus 6, tá pessoal? A Oppo não foi confirmada ainda Samsung também não foi confirmada, tá? Mas que, os lançamentos de 2018, A8, A8 Plus, S9, S9 Plus e no... Tá pessoal? Sony Xperia São Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia X2 Premium, né? E são esses daí Agora o aparelho da Xiaomi, né pessoal? Xiaomi, né? Os aparelhos da Xiaomi são Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 Lite Mi Mix 2S É esse daí, Mi Mix 2S Esses são os aparelhos que irão receber o Android P da Xiaomi, tá pessoal? Essa lista será atualizada assim que os aparelhos forem confirmados Cupom de desconto TecMundo, né? Tá aqui Então, tá aqui pessoal Essa lista será atualizada assim que os aparelhos forem confirmados, tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos E é isso aí pessoal Um forte abraço Valeu!